Fala aí galera, Hayashi aqui usando para vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty, Modern Warfare 2 e também Warzone 2, dessa vez para a gente falar a respeito de nada mais nada menos do que o passe de batalha que lança amanhã né, amanhã dia 16 não só é o lançamento do Warzone 2, do DMZ gratuitamente para todas as plataformas, mas também chega junto com eles a Season 1 para o MW2 e para esses dois jogos e com ela claro a gente tem o primeiro passe de batalha. E hoje a Activision revelou para a gente como é que vai funcionar o novo passe de batalha, porque sim ele está bem diferente, bem distinto de como ele funcionava até o ano passado né, até o Code Vanguard e também em todos os outros codes que ele esteve presente. E nesse vídeo aqui eu vou estar explicando de forma detalhada para vocês tudo o que mudou. Antes só eu preciso falar de uma promoção absurda que o Kaspersky está fazendo já de Black Friday, hoje em dia não dá mais para não ter um antivírus no seu PC e principalmente no seu celular e você consegue assinar o Kaspersky na promoção que eu vou passar hoje para vocês por menos de R$1,50 por mês, é absurdo. Eles me deram um cupom especial tá, não é o cupom Hayashi dessa vez, o cupom vai estar aqui embaixo na descrição, então se você combar o desconto do link mais o cupom você vai ter sabe quanto? 85% de desconto para assinar o Kaspersky. E isso vale para qualquer plano que você escolher, pode ser o de um dispositivo só, pode ser o de 3 dispositivos, 5 dispositivos, você escolhe. E eles atualizaram o aplicativo, então se você já usava o Kaspersky, dá uma olhada aí que você pode agora atualizar e agora eles estão divididos em 3 produtos, que é o Standard, o Plus e o Premium. No link abaixo você vai ter todas as informações para saber qual que é o plano que mais faz sentido para você, mas ele continua sendo o mesmo produto campeão de vendas dentre os antivírus do mercado. Ele tem o modo gamer que vai fazer com que ele não pese no seu PC quando você estiver jogando seu Warzone ou qualquer outro jogo do gênero. A taxa de detecção e a inteligência artificial são de última geração feitas por experts do mercado e existem várias outras ferramentas extras como VPN, otimização de desempenho, limpeza de espaço de disco, gerenciador de senhas, protestor de webcam e de microfone, várias coisas. Então não deixe de dar uma olhada, o link está aqui abaixo na descrição, essa promoção está fenomenal. Vamos agora falar sobre o passe de batalha, tá? Então de fundo vocês já estão vendo o trailer que eles usaram, tá? Para divulgar esse novo passe. E como eu citei, ele está bastante distinto do que a gente está acostumado, porque agora ele não é mais aquela linha horizontal com vários itens, né? Vários tiers basicamente do 1 ao 100 que você é liberando simplesmente jogando e beleza. Agora ele nada mais nada menos é do que um mapa, um grande mapa tático, digamos assim, com diferentes setores e cada um desses setores tem suas recompensas. E eu sei que explicando soa bastante complexo, mas depois que eu parei para ler e entender direitinho, deu para ver que é bem simples na verdade. E eu acho que no final das contas vai até ser melhor, porque vai fazer você conseguir desbloquear alguns conteúdos de forma mais rápida do que se fosse da maneira antiga. Então para vocês entenderem é o seguinte, né? Quando você começar a jogar e for lá na página de passe de batalha, você vai ver esse mapinha aí que vocês estão vendo na tela agora. E aí como dá para notar, ele está dividido em 20 setores no total, que vão desde o A0 até o A20. Na real são 21 setores, porque o A0 é um setor bônus, né? Pode ver até que ele está ali desconectado dos outros setores na parte de baixo ali na esquerda. E aí quando você clica em qualquer um desses setores, você vai ver do lado esquerdo da sua tela 4 quadradinhos com recompensas que estão dentro desses setores. E na parte de cima vai ter grandão a recompensa, digamos que final, desse setor. Ou seja, são 5 recompensas em média por cada setor, então 5 vezes 20, né? Que é o número dos setores. Um total de 100 recompensas que eram os 100 tiers, né? Que existiam, digamos assim, no passe de batalha antigo. E aí quando você começar a jogar, conforme você for adquirindo tempo de jogo, jogando partidas e tudo mais, seja no Warzone, seja no DMZ, seja no multiplayer do MW2. Em vez de você ganhar os tiers, como você ganhava nos passes anteriores, você vai ganhar na verdade tokens do passe de batalha. Que você vai usar para desbloquear essas recompensas que estão disponíveis em cada um dos setores. Então obrigatoriamente, todo mundo tem que começar pelo setor A1, tá? Você não pode escolher um aleatoriamente, você tem que começar no A1. E aí uma vez que você tiver liberado todas as 5 recompensas do setor A1, ou seja, quando você tiver gasto 5 tokens ali, aí você passa a poder ir ou para o setor A2 ou para o setor A3. Por quê? Porque são os dois setores que fazem divisa, digamos assim, com o A1 ali no mapa, né? Às vezes podem ver que são os que se conectam. E aí vamos supor que você resolveu ir para o A3. Quando você clicar no A3, vão ter lá 4 recompensas mais básicas para você desbloquear através dos seus tokens. E uma última recompensa para você também desbloquear através de um token e terminar aquele setor. Terminado esse setor, você pode escolher ir ou para o setor A5 ou para o setor A6. E assim sucessivamente até você completar todos os setores. Então, terminou um setor, você pode ir para um próximo que se interligue com aquele que você acabou de finalizar. No final das contas, você vai ter que gastar 100 tokens no total para conseguir liberar tudo. E aí, feito isso, você vai liberar um setor extra, um setor A6, que vai ter as recompensas finais para você receber. E aí, pelo que eu entendi, essas recompensas finais você não precisa liberá-las. Já vão estar disponíveis assim que você completar todos os seus 100 tokens, né? Usar eles, você já ganha as recompensas finais. Que nesse caso, vão ser uma nova skin para o operador novo, que é o Zeus. Já vou falar mais sobre ele. Eles dizem que a skin do Tier 100 vai ter alguns detalhes em dourado, né? Ele é chamado de Golden Zeus. Teremos também uma nova Blueprint, que eu imagino que vai ser de uma das duas novas armas que estão disponíveis nesse passe também. E 300 code points extras. Aquele setor A+, ali, que é o A0, que eu citei para vocês. Esse aí você desbloqueia automaticamente assim que você compra o passe de batalha, né? Então, comprou o passe de batalha, você vai ganhar todos os itens disponíveis no setor A0. Que nesse caso são justamente o novo operador, chamado Zeus. Ganha também o projeto, né? O Blueprint de uma SMG, que eles não citaram qual que é, mas vai ser alguma variante nova aí. Também vai ganhar a variante nova de uma pistola, que também não foi especificada qual que vai ser. E por fim, você recebe ainda uma Gun Screen chamada Cronofobia. E pelo que eles explicaram, essa tal de Gun Screen, nada mais é do que uma nova forma de personalização que eles estão adicionando nesse jogo. Que eles escreveram como um widget que você consegue colocar na sua arma, né? E nesse caso específico, esse Cronofobia vai mostrar a data e o horário da vida real na sua arma, né? Então, não sei se vai ter tipo um display, alguma coisa assim na sua arma com essas informações. Imagino que no futuro a gente vai ter outros tipos de widgets passando outros tipos de informações na sua arma. Eles não mostraram nenhuma imagem dessa novidade, mas amanhã quando o passe lançar a gente já vai ter acesso a isso. E aí com relação às armas que são novas mesmo, né? Que estão chegando agora com o passe de batalha, elas continuam gratuitas, ok? Então você não precisa comprar o passe de batalha pra ter acesso a elas. E elas estão disponíveis no setor A6 e no setor A7. Então se você focar em chegar neles, você vai gastar 15 tokens pra chegar na arma do setor A6, que é a nova SMG. E 30 tokens pra chegar na arma do setor A7, que vai ser uma nova Sniper. Ou seja, exatamente o mesmo tempo que você levava nos passes antigos. Na verdade, a segunda arma você libera até um pouquinho mais rápido, né? Porque antes ela sempre vinha no Tier 31. Dessa vez você precisa de 30 tokens, então é como se fosse no Tier 30. E aí falando das armas em si, a nova SMG chama-se BAS-P. Ela é da plataforma Brewing Ops, que vai ser a mesma plataforma da M13, que como eu citei pra vocês no vídeo de ontem, vai estar disponível pra desbloquear através do DMZ. Então eu acho que essa é pra ser a versão SMG da M13. Pelo que eles descreveram, essa vai ser uma arma com uma cadência bem alta. Eles disseram até que ela vai ter 870 de RPM, né? Que é rounds per minute, balas por minuto. Vai ser uma arma de calibre 9x19mm, que é o mesmo calibre da AUG, SMG no caso, né? E ela é uma arma que já tá disponível na campanha. Muitos de vocês talvez tenham visto ou jogado com ela, porque ela tá na missão final e é utilizada pelos operadores da Shadow Company. Então, bem bacana, vamos ver o quão forte ela vai ser. E aí a nova Sniper chama-se Victus XMR. Também é uma arma que aparece na campanha. Ela é da plataforma Imperatorium, dentro do game. Não sei se tem alguma outra arma dentro dessa plataforma, acho que ainda não. E é uma Sniper Bolt Action .50 e pela descrição, bastante letal. Então acho que vai ser uma Sniper um pouco mais lenta, mas com um poder de fogo bastante alto. Então essas são as duas armas que vão chegar através do passo de batalha. Aí a M13 também vai chegar, só que é fora do passo, né? Vai ser pelo DMZ. Não sei se vai ter uma Challenge específica pra ela. E no meio da Season vai chegar a Chimera Assault Rifle, que nada mais é do que a Roney Badger, que também vai ser da plataforma da M13. Mas isso é mais pro meio da temporada. O preço desse passo de batalha continua igual. Vai continuar sendo mil COD Points. Lembrando que os seus COD Points se transferem do COD Vanguard pro MW2, do Warzone 1 pro Warzone 2. Eles só não transferem entre plataformas, ok? Você tem que estar jogando na mesma plataforma que você estava jogando antes pra conseguir resgatar os seus COD Points. E quem comprou a versão mais cara do game, a Vault Edition, já vai receber 50 tokens de passe de batalha pra utilizar como quiser dentro dos setores. Ou seja, já vai dar pra você completar 10 dos 20 setores. É como se você já estivesse no Tier 50 dos passes antigos. Já vai ter acesso às duas armas logo no começo e tudo mais. Eles, inclusive, explicaram que caso você tenha mais tokens do que itens pra liberar, e aí isso pode ser dado como exemplo por alguém que, sei lá, começou a jogar, de repente pelo Warzone, liberou, sei lá, já 60 tiers, né? 60 tokens, e aí resolve comprar o MW2 Vault Edition e ganha mais 50 tokens. Esses 10 que sobrariam, né? Já que você só teria mais 40 itens pra liberar com tokens, esses 10 que sobram são guardados automaticamente pra próxima Season pra você poder usar por lá. Então você não perde eles. E caso chegue no final dessa Season e você tenha tokens sobrando que você ainda não usou, né? E que possam ser usados, né? Ainda tenham itens pra você desbloquear, eles são gastos automaticamente, né? Então não tem como você falar Ah, não gostei desses itens aqui dessa temporada, vou guardar os tokens pra temporada que vem. Não dá, o jogo vai distribuir eles automaticamente no passe atual. E aí pra fechar, uma última informação que tem meio a ver com o passe de batalha, são as skins do Neymar, do Pogba e do Messi, né? Eu não me lembro se eu já tinha mostrado as imagens oficiais delas aqui, mas caso não, são essas daí. As skins estão bem fiéis, bem parecidas. A gente chegou a ver elas em game lá na Infrant Ward, né? Quando eles chamaram a gente pra jogar em antecipado o Warzone, o DMZ. E vão ser todos pacotes da loja, né? Cada um com o seu preço individual. Imagino eu que vão custar 2.400 quadpoints cada. E o Neymar é o que vai chegar primeiro já no dia 21, agora ele vai ser lançado. Aí no dia 25 a gente tem o lançamento da skin do Pogba. E no dia 29 o lançamento da skin do Messi. Então se você estiver interessado, fique esperto porque essas são as datas respectivas, fechado? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. E não se esquece que amanhã, antes das 3 da tarde, eu já vou estar ao vivo em twitch.tv barra Ayash pra gente jogar em primeira mão o novo Warzone e também o DMZ que vão ser lançados justamente amanhã. E claro que vai ter muito conteúdo aqui no YouTube também, fechado? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.